junto para cima deles vamos assistir aí a partida do Dante versus Assume Beleza essa aqui as oitavas de finais preparem-se aí segura o toba tamo junto para cima dele meu parceiro quatro segundos vai começar a pancadone e só bem meu pai começou faça as suas apostas é amanhã tem Pandora em pai ó Pandora a gente vai tá assistindo aqui você vai pegar eu vou pegar o máximo 40 por dia não vai chutar o pau da barraca viu banho não faz isso para cima dele vamos lá o Dante tá pelo lado esquerdo lá tá pelo finalzinho lá perto da porta o Assume tá do lado de cá o lado esquerdo do lado de cá você vê que tem dois lados esquerdo né porque se você me assiste do lado de cá o seu esquerdo se você me assiste do lado de cá virado ao contrário para lá você também o esquerdo cara então você sabe que você tem duas esquerda depende do lado que você tá olhando essa filosofia da nossa querida Dilma cara é sempre nota 2 tamo junto 42 segundos vamos lá você não entendeu imagina eu e começou o Dante veio de Artemis contra o Assume que veio aqui com o time do submundo cara quem me esconde o submundo você vê que você nota que o Dante ele tá totalmente rápido esse submundo aqui do Assume né jogando aqui com o Lune acaba sendo muito bom mas a gente já viu essa jogada do Dante uma vez e o Dante vai no Lune né o Dante vai querer matar o Lune porque ele matando o Lune ele consegue ficar controlando e congelando até mesmo aquele periquitão ali cara né o pesadelo do Dante aquele periquitão ou possivelmente congelar o papi não deixar o papi sair vamos ver eu acho que ele não vai deixar o papi sair o papi tem um poder de matar beleza congelou ali o papi ele vai matar o Lune ele tem essa força é o maluco é brabo até matou tranquilo cara até matou tranquilo matou muito fácil agora vai começar a bater talvez no chum né o chum aí é mais arriscado para ele beleza bateu no chum e pode congelar mais alguém pode congelar o periquitão do lado de lá ou esse Hades aqui vamos ver quem ele vai congelar é possivelmente ele vai congelar alguém cara vai usar aí o nosso querido você você vê que a Kombi dele o Poseidon ele faz dois papel né ele faz o papel de atacante o papel de suporte ele inicia ali né sobrando três de mana podendo congelar e tem também o papel aí de atacante e depois ele consegue atacar e dá muito dano com o Poseidon cara acaba sendo uma comp violentamente forte e cheia de controle uma compra que você que a jubi subir aí o seu duelos galáctico e você tem velocidade você consegue essa culpa não é para qualquer um cara é uma comp cheia de runa com doble speed parceiro ó vamos lá congelou lá o periquitão né ó congelou o periquitão beleza muito bom lembra que esse congelamento aí que ele fez é o assume ele pode ainda tirar esse congelamento mas como assim pode dar dois turnos com o chum né e como tirar esse congelamento e possivelmente depois aí ele pode escolher subir o yoga não entendi agora cara essa batida aí com Hades velho é porque ele quer fazer isso ele não quis usar o Hades agora ele vai dar dois turnos lá para o Ayakos que tem mais poder de matar ele lá o Shijima será se ele vai levantar o Shijima ou se ele vai levantar aí o yoga que tá congelando ele cara interessante essa partida aí panion ele também tem um IV né ele tá vendo se vai botar alguém invisível eu acho que o Dante vai para cima desse Hades o Dante vai querer matar esse Hades ou se o Dante conseguir matar esse e tá muito bom gente às vezes a palavra assume dos cavaleiros some da minha mente que eu tenho um negócio chamado dislexia cara isso complica muito minha mente então desculpa se de repente aí eu falhar ou inverter o nome dos personagens beleza mas ele acabou aí colocando o papo é invisível muito bom nota 2 muito bom muito bom ó ele suspendeu o Shijima e aquele que tem o maior poder de atacar né então ele não tá muito preocupado com esse nossa como ele ele botou invisível na vez do Ayakos fazendo assim ele tira o papelão da invisibilidade olha isso a onda vai ser se esse papo sair vai sair é esse papo vai sair esse papo vai sair desse jeito o papo saindo e mas ele quer matar o papo cara e ele quer matar o papo porque o que o que é que ele fez ele fez o Ayakos voltar no tempo tirando invisibilidade do papo dessa forma ele fez o Shijima voltar ao estado dele natural vindo para a batalha caraca velho o bicho é brabo demais por isso que abarriu você usar a timidez de Afrodite no túnel de outro personagem sem ser aquele que você tá usando é porque aí acaba acontecendo isso eu acho que ele não consegue matar esse papo que ele tá indo para matar esse papo será se vai matar esse papo pai cara eu acho que não mata esse papo pai ele vai bater agora lá no o Ayakos o Ayakos tá com menos vida né ele vai no Ayakos o Ayakos tá sem o Shun beleza o papo ele não mata por mais que seja o Dante ele tá rolando boga né momento boga eu aposto boga quem quiser apostar o boga agora contra mim beleza que esse papo não morre momento boga agora a gente tem na live eu corte do boga cara então quem quiser aí ó apostar né a lançada aposta agora lembra que eu vou aí cobrar né não mata aquele papo não matou quem apostou perdeu eu vou cobrar fica esperto momento boga já foi beleza vamos lá para cima dele vai sugar o ataque de alguém que ele vai sugar o ataque principalmente aquele Shijima né cara ele Shijima ali e ele vai tentar matar esse yoga cara mas olha esse yoga esse yoga tá aqui com a chama Eterna é esse yoga aqui talvez consiga matar eu ver se ele mata esse Shijima olha esse Shijima aqui também cara é porque o Shijima tem mais de PV mas tem uma defesa ali quase não dá para matar e subiu ali vamos ver na verdade como ele voltou no tempo ele podia subir alguém e mata esse Shijima aí vai ser três ataques vai ser dois ataques mas vai sair três que a borboletinha tá rodeando e vai atacar também o rapaz se matar esse Shijima fica complicado viu e aí e será se ele vai no Seip no yoga ou vai no Shijima e vamos ver vou no Shijima vai matar vai matar pai um vai matar matou Shijima caraca e olha é complicado viu pai um é complicado ele vai ter que usar usar agora não vai dar ataque básico eu acho que vai usar Odisseu acho que ele usa Odisseu na estrutura do campeonato é muito arriscado para ele dar ataque básico se bem que ele é o Dante né cara mas eu acho que vai botar aí é botou um segredo lá de lá deve estar com reviver a tia tinha que fazer isso é muito arriscado não fazer isso e vai ter que pedir isso agora possivelmente no Hayat ou no chum o Hayat ou no chum caramba a partida ficou bonita aí viu cara mas eu acho que ainda tá hashtag Dante viu e caraca velho as partidas tão onde tirar o fôlego os cara começa na vantagem de repente o adversário vai ficar tucando aí não falhou nossa falhou por causa do papi né cara resistência deve estar muito alta 180 ele tentou mesmo assim né aquele que ele podia tentar chover era o chum era mais safe né cara chovei aqui e é ele tem topo tava 180 por cento mas ele arriscou demais foi aí ó ele arriscou demais será se ele vai ficar de novo eu será que ele vai ó meu parceiro vamos lá arriscou de novo e falhou arriscou de novo novo Zezinho e falhou e o meu parceiro agora agora tá bicho vai pegar o Dante não vai fazer o contrato agora até então porque ele vai querer subir aquele quino né que quer subir aquele quino é o Dante que eu assumi o assunto não pode fazer o contrato agora se ele fizer o contrato agora pior para ele né cara beleza ele não fez e olha que partida será se ele vai dar dois turnos para o papi para tirar aquele segredo né ou vai dar dois turnos para a Yaku e subir o quino eu acho que ele vai vai subir o quino vai subir o que não cara rapaz que partida é essa meus senhores o que partida é é essa do assume agora meu irmão caraca tion é só luta boa cara ele bateu com o chão e bateu e assim ele pode matar caraca carinha olha e aí e ele é isso cara E aí e e matar temi e vamos ver e tem um segredo ali né e cadê o segredo Não tocou na Artemis não Deixou a Artemis ali na capa da gaita Jogou fino Beleza, ele não quis bater na Artemis Beleza, a Artemis depois pode morrer ali com o Hades Subiu o Keno Ele preferiu tirar Puxar o dano do Poseidon Deixa eu ver aqui se ainda está com a resistência A resistência do Shum acabou Beleza A resistência do Shum acabou Ele vai se curar agora nessa altura do campeonato Deve curar Só que aí o próximo turno o Hades já está Brocando, mas aí agora É rapaz Que partida meus senhores Que partida Que partida, viu Que partida Agora ele pode congelar o Shum Rapaz, só que tem um Hades, né velho Tem um Hades ali Deve ter botado um veneno Tem um veneno ali, cara Tem um veneno Aquela Aquela habilidade do Shum Ele fez ativar Eu acredito que fez ativar o primeiro segredo dele E a vida dela não voltou, né Porque o segredo sumiu O segredo sumiu, cara Hades ainda não limpou Congelou pra não morrer o Keno Olha, jogando o Seip Congelou pra não morrer o Keno Foi no Shum Muito bom Segurou o Keno Olha, ainda continua com o segredo ali Vai fazer o contrato agora Só que passar por cima desse Keno Vai ser difícil Passar por cima desse Keno Como é que ele vai conseguir passar? Segredo era cura Nossa senhora Ainda ficou dormindo e congelado, cara Olha isso Ficou dormindo e congelado, velho Olha que delícia Nossa, ele não botou o contrato, velho Foi muito arriscado não botar o contrato Caraca, velho Foi muito arriscado não meter esse contrato, cara O Keno do Dante vai limpar, velho Na minha opinião, o Keno do Dante vai limpar Vai limpar, velho O Papi não vai ter essa força Só que será que o Papi tem essa força de matar ali? Não acho que não tá, né? Puxou ali Deixa eu ver quanto é que puxou Vamos ver 5.400 Ainda tem bastante, né? Ainda tem bastante Ainda tem bastante Ainda tem muito necta pra poder bater Ainda tem muito necta pra poder bater O problema é que a vida dele diminuiu, né, cara? O problema é que a vida dele diminuiu drasticamente Por causa do Hades, né, velho? E, tipo, eu acho que o Dante não consegue matar esse Papi agora O Dante vai ter que ir no Chum Ou em cima do Papi, cara Será? Rapaz Será que vai matar esse Posseido? Mata? Dessa vez não tá valendo boga, pai Dessa vez não tá valendo boga Eu acho que ele vai dar o raio Eu acho que ele vai dar o raio A Pororoca eu sei que não mata A Pororoca não mata Será que o raio mata? Porque é tudo ou nada O Joga Safe pra prender o Chum Foi o raio Não matou Não matou Não matou É, meu parceiro Eita, que agora eu acho que o Keno morre, véi Nossa Senhora O Dante aparentemente vai receber a galinha pulando pelo meio dos peitos, parceiro GG Nossa Senhora Assume, virou uma partida, caraca No Rapaz Nossa Caraca Ó, a gente tá safe Né? Eu postei 3x1 Então é isso aí, cara Vamos lá Pra cima dele Só partidão, cara Olha o nível dos caras, parceiro Olha o nível do Assume Pô, mandou muito bem Mandou muito bem Ganhou com a Coupe do Submundo Contra a Coupe Nossa, cara Parabéns, viu? Parabéns, Assume Na moral Mandou bem, cara Ganhou do campeão aí Né? O bicho brocador nato, né? Mas tá bom por aí, né? Assume Será que você vai continuar? Assume Tá bom por aí Né? Eu queria muito ver aí Realmente aí Na final intersevedor Dante versus Fakir Pra Dante sentar a sarrafa Com o Fakir E acabar com esse negócio De uma vez, tá ligado? Vamos ver, cara Mas, né? Tamo junto Vamos ver o que é que vai acontecer Sem favoritismo Sem favoritismo Você que tá aí Sem favoritismo, cara A parada aqui é É de igual, tá ligado? Pressão da porra Vamos lá Olha lá Artemis contra Artemis Só que Temos uma diferença A gente tem um porcento Do lado de cá Quanto o Afrodite Do lado de cá Beleza? Vamos lá Vamos ver O Dante Ele vai passar na frente De todo mundo Né? Por quê? Porque a vassoura do Odisseu Diminui a velocidade De todo mundo, cara Diminuiu ainda não Vamos lá Diminuiu Boa Boa, já foi Já foi Vamos ver o que ele vai matar Já foi Já foi Muito bom Quer matar o Keno Tem força de matar o Keno? Tem força de matar o Keno Vamos lá Vai congelar o quê? Artemis? Artemis, né, Paiun? Artemis, né, Paiun? Artemis, né, Paiun? Pá Pá Diz que é Artemis Pá Pá Não matando o Keno Também é ruim, cara Por quê? Ele pode dar ataque básico Pra matar o Keno Possivelmente mata Ele vai pra próxima vida E na próxima vida mata É isso que ele tá analisando agora Porque se ele não matar o Keno agora Dificilmente vai matar depois Porque vai rolar aí Uma timidez de Afrodite Né? Botando invisível Não Ih, falhou Nossa senhora Hoje não é o dia do Dante Caraca 50 de resistência Resistiu Meu parceiro Aí deu ruim Nossa senhora Ô, Michael Nossa, Michael Resistiu Meu parceiro Caraca Que azar foi esse, Paiun? Nossa, Paiun Foi muito azar, bebê Foi muito azar, bebê Ele tá calculando Se ele vai conseguir passar na frente Mas passa na frente Né? Mas um ataque sim Passa na frente Né? Então não precisa ter esse cálculo aí Que vai passar na frente É... E depois aí Não gerou mano o suficiente O que é que ele vai fazer Ele vai ter Ele vai ter que bater com o Keno E botar invisível o Keno Porque o Shijima mata o Keno Né? Você brinca O Shijima mata o Keno Então ele vai precisar Fazer a jogada da Bahia A invertida Né? Agora tem que ver Se o Dante vai botar invisível Esse Poseidon Pra poder jogar com ele Cara Vamos ver se o Dante Vai colocar invisível Nesse Poseidon Pra poder jogar com ele Sabe qual é a parte Mais interessante aqui? O que é invisível agora? A parte interessante aqui agora? Ou talvez não Eu acho que bota Ele não vai riscar Perder o Keno Né, velho Seria um exagero Né? Ele não vai riscar Perder o Keno Botou invisível A parte interessante aqui agora Cara É que o Shijima do Dante Tá mais rápido Que o Yoga Do Assumi O Yoga, cara Né? Geralmente o Yoga Ele tem um poder Que fica mais rápido Como é que pode isso? Olha isso, cara Tá vendo? Meu Shijima tem um bônus Na habilidade dele Mas mesmo assim, cara Muito, muito Brox, viu? Vamos lá Põe no Yoga Vai matar o Yoga Nossa Nossa Olha que poder Olha que poder Nossa senhora Será que você vai Esconder o Shijima? Porque o Assumi Tem poder de matar O Shijima também, Dante Olha É riscar Deixar o Shijima É de bobeira, né? A Temer não tá curando Tudo isso, não Eu acho que esconde o Shijima Eu acho que esconde o Shijima Escondei o Shijima Caraca Maluco tão brabo, véi Era arriscado Deixar Né? A gente tá falando Aqui de um Assumi, né? Vamos ver Olha isso Ó, eu vou chutar Né? Que ele vai congelar O Afrodite Ah, você vai Você tá errado Talvez Eu chuto Que ele vai congelar O Afrodite Vamos ver Aquele Afrodite Ele não vai deixar jogar E se ele não congelar Aquele Afrodite O que não vai levar? É Essa partida Eu acho que tá Mais equilibrada Pro Dante, cara Eu acho que tá Jogando com o Poseidon E tá jogando Com o Com o Yoga Acaba ajudando muito Olha isso, cara Ele pode voltar ali agora Pode reverter alguém Ele tá pensando Se ele vai reverter A Artemis Mas eu acho que não é legal Reverter a Artemis Mas tá o Kino mesmo É Vamos ver Faltou a segmentinha Matou É Vamos lá Agora esse Cara Se ele matar esse Yoga Aqui Cara Eu pensei que o Dante Já tava bem, cara Eu não a Artemis, véi Rapaz Caraca, bicho Nossa senhora Ele vai bater, né? Ele vai bater com força Pra continuar invisível Né? Agora ele tem um Kino Do lado de cá, meu parceiro Meu parceiro Vou te falar real, cara Eu acredito Porque Dante é Dante Mas não é possível Ele tá vendo Se ele quer Deu ataque básico Foi arriscado demais Nossa senhora Cara, foi arriscado demais Dar um ataque básico desse Ele confiou tudo Caraca Ele vai tentar matar esse Yoga Nossa Rapaz Voltou cinquentinha Viu? Ainda bem Ainda bem Voltou cinquentinha Viu, pai? Rapaz Caraca Agora a jogada do Dante É congelar o Afrodite E congelar o Keno, né? É congelar o Afrodite Depois congelar o Keno O Shijima do Dante agora, cara Tá inutilizado Né? Tá realmente terrível Eu até imaginei do Dante ali Puxar o ataque aqui do Keno Mas se ele fizer isso Ele não consegue jogar o gelo Com o parceiro E ele precisa jogar o gelo Com o parceiro no Keno O lado ruim do Dante Que essa Artemis aqui do Assume Ainda não foi usada, cara E essa Artemis do Assume aqui Ela pode botar o parceiro Pro Keno dele jogar Caraca, irmão Sério que a gente tá vindo Um 2x0? Olha isso, cara Porque, sério Se ele agora congelar Esse Keno A Artemis vai Vai voltar ele Não congelou Beleza Ele viu que iria voltar Vamos ver se ela vai querer tirar Aquele segredo Do lado de lá Beleza Não Não preferiu tirar nada Rapaz Não tem mana Tinha 2 de mana, não? Tava sem mana Eu não olhei a mana Desculpa Verdade Ele tava com 2 Ele usou o O Dante entregou Não tinha mana ali Tinha 2 de mana Ele usou o Yoga Né? Foi 1 E aí sobrou só 1 Não tinha o que ele fazer Mas mesmo se ele fizesse aquela jogada Ele poderia voltar com a Artemis Mas correta Galerinha do chat Que me corrigiu Me desculpa Eu não olhei pra cima Pra mano Tava muito afoito Muito Muito nervoso Né? E cara O Dante entregou Cara 2x0 Velho Cara E agora Velho 5x0 2x0 Obrigado.